Em pouco mais de 40 dias, já foram notificados somente aqui em Goiânia, mais de 15 mil casos de dengue. O número já preocupa, já que é superior aos 12 meses do ano passado. E a previsão não é nada boa para até dezembro de 2013. Os números são alarmantes, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados só na capital este ano, 15 mil e 75 casos da dengue. Ainda segundo o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, o índice de infestação chegou a 3,69%. No auge da infestação do mosquito, há três anos atrás, este número chegou a 3,4%. Os mais de 15 mil casos nos primeiros 44 dias de 2013 dão a dimensão da atual epidemia. Já superaram todo o ano de 2012, quando ocorreram 13.191 registros. E representam o equivalente a 34,1% das notificações recordes de 2010, quando ocorreram 44.187 casos. São 3.471 novos registros somente na última semana epidemiológica. Bom, e as previsões não são nada animadoras. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este número pode chegar a ser ainda maior. Até o final de 2013, a expectativa é que Goiânia registra pelo menos 50 mil casos de dengue. Essa pode ser a maior epidemia já registrada na história da capital. O poder público tem intensificado várias ações de combate ao mosquito da dengue para reduzir estes números. Mas o que tudo indica, falta mais conscientização por parte da população. O Fabrício e a Maria foram parar no cais por conta da dengue. Eles afirmam que até fazem a parte deles, mas os vizinhos... Lá em casa a gente cuida e eu não sei nem onde eu peguei dengue. Não adianta, né? Você faz a sua parte e os outros não fazem, não adianta.